O PIX, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, faz o maior sucesso no Brasil e causou grandes impactos no mercado financeiro. Mas você, sabe o que é possível fazer com o PIX? Sobre isso, vamos conversar com o Emerson Mendes, ele que é gerente comercial da Mais Crédito em Bacabal. As características, primeiramente a agilidade e a rapidez, que é a questão do PIX. A gente não precisa hoje em dia estar em fila de banco para estar sacando dinheiro. A pessoa aceita PIX em qualquer comercial, todo mundo hoje em dia aceita. Então a pessoa vai lá, faz sua transferência, é uma agilidade que os bancos colocaram hoje em dia na nossa vida. Como homem de trabalho do mercado financeiro, você acredita que o PIX causou um grande impacto no mercado brasileiro? Causou um grande impacto, por quê? Agilidade, como eu respondi a primeira pergunta, entendeu? A agilidade é muito maior em questão financeira, por quê? Porque hoje em dia muita gente só aceitava cartão e tudo mais, ou então dinheiro em espécie principalmente. Então se a pessoa não tivesse o dinheiro ali, ela não conseguiria comprar. Então ela vai lá, abre a conta e faz o PIX dela tranquilo e faz o seu pagamento. As operações com o PIX, elas têm limites de valor? Hoje em dia tem, porque varia muito de cada conta, porque conta pessoal vai variando de valores. Às vezes o limite diário é 2, às vezes é 3, depende da conta da pessoa. E como evitar fraudes no PIX, que às vezes já começaram a acontecer? Tomando cuidado aonde vai colocar os dados cadastrais, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê aqueles sites e tudo mais, de compra principalmente, tem que tomar muito cuidado em relação aonde está colocando os seus dados, os seus dados bancários. É possível a pessoa agendar uma operação com o PIX? Sim, no caso ela é possível. Isso também, existe muita fraude referente a isso, que a pessoa diz que fez o pagamento e a agenda depois cancela. Para evitar isso, basta só olhar o comprovante e a data que está tudo direitinho lá. Entendeu? Coisa bem simples. Qual mensagem você deixa para quem está vendo nesse momento essa entrevista que usa com muita frequência o PIX? Você trabalha no mercado financeiro, quais os cuidados devem ter, como é que você orienta as pessoas a trabalhar com o PIX? Certo, vamos lá. O PIX hoje em dia é uma função essencial para a nossa vida, ela é uma coisa muito boa. A gente não precisa ficar sacando dinheiro. Só que tomem cuidado aonde vocês estão colocando seus dados cadastrais, tudo direitinho. Prestem atenção, entendeu? É em questão de PIX agendado, principalmente para quem tem comercial, quem tem estabelecimento comercial. Olhem a data do comprovante, verifiquem o celular se caiu o pagamento duro direitinho. PIX é uma coisa que veio para ajudar a gente para não estar ficando em fila de banco, entendeu? Então tomem cuidado, utilizem bem, direitinho. Que daqui para frente é só coisa melhor que os bancos vão dar para a gente, tenho certeza. É importante ressaltar que não há nenhuma cobrança de taxas para fazer pagamento por via PIX nas instituições financeiras.